Ê Tchuga Laca, é favelão que fala né? Aí o DJ Giga, pode botar fé que o moleque é mina Aí sim, tá bom? É o DJ Giga, vai respeitando, vai seguindo os amendo O moleque é pendente, tá na quebrada É só o Nafu, a metralha dos fly, só o Manderlão Deixa ela ver que ela quer sucesso, bem piranha fazendo sexo Deixa ela ver que ela quer sucesso, bem piranha fazendo sexo Deixa ela ver que ela quer sucesso Vem piranha fazendo sexo Deixa ela ver que ela quer sucesso, bem piranha fazendo sexo Deixa ela ver que ela quer sucesso, bem piranha fazendo sexo Deixa ela ver que ela quer sucesso, bem piranha fazendo sexo A novinha de hoje em dia tão lançando um novo plano Faz esse movimento e sempre aprimorando Vai safado, vai tarado, se aprimora na sentada Quicada, sentada, quicada, sentada Vai safado, vai tarado, se aprimora na sentada Quicada, sentada, quicada, sentada Se aprimora na sentada Quicada, sentada, quicada, sentada Se aprimora na sentada Deixa ela ver que ela quer sucesso, bem piranha fazendo sexo Deixa ela ver que ela quer sucesso, bem piranha fazendo sexo Pensa ela ver que ela quer sucesso, bem piranha fazendo sexo Deixa ela ver que ela quer sucesso, bem piranha fazendo sexo A novinha de hoje em dia tão lançando um novo plano Faz esse movimento e sempre aprimorando Vai safado, vai tarado, se aprimora na sentada Quicada, sentada, quicada, sentada Vai safada, vai tarada, se aprimora na sentada